E aí galera, beleza aqui, fala galera, mas tudo para mais um vídeo no vídeo de hoje, galera, mais um vídeo aqui com o Prof. Tcheli no World Soccer Champs, galera. Então, bora que eu acho que esse daqui é o fichésimo episódio, não tenho muita certeza, mas no episódio de hoje a gente vai pegar a Internacional e o Milan, que eu acho que, pelo menos na minha opinião, é a maior rivalidade que tem na Itália, né? Eu acho que é, né? Fora de casa contra o Milan, né? Dentro de casa contra a Fiorentina, fora de casa contra a Udinese e eu acho que vai dar tempo para jogar dentro de casa contra a Elasferona. Então, bora galera, o Fidius vai estar cheio de time forte, né? Elasferona que a gente não conseguiu ganhar nenhum jogo contra eles na segundona e bora tentar ganhar contra eles na primeira, galera. Vou mudar aqui a tática ou não? Ah, eu vou deixar essa mesmo. Não tem uma melhor, né? Essa daqui é a melhor que dá para botar em campo. É, vai ter que ser essa mesmo, galera. Bora contra a Internacional e dentro de casa, galera. Ai, caramba, eu estou sentindo que eu estou amorgulhado uma hora ou outra. Eita, caramba, empatei sem queira. Empatei não, é pau-sei, pau-sei, desculpa aí. É, galera. Eita, bosta. 14 minutos de jogo, chance da Internacional. Tira essa... Ah, não, faltou com ele, chutei gol. Gol da Internacional. Hum, acera os 14 minutos de jogo, 16 minutos de jogo, chance da Internacional. Chegou boa, carrinho certinho, galera. Bora, bora, Profeccelli. Bora pelo menos empatar. Ó, 35 minutos de jogo. Chance do Profeccelli. Profeccelli. Passou a bola... Eu não sei quem passou a bola para o Romeu. Eu não consegui ferir um nome a tempo, galera. Eu sou bem esperto, hein. O Romeu chutou... Caraca, eu sabia que ia dar errado, galera. Desculpa aí, eu avancei muito com o Romeu. Eu não tinha como mais flutar. Chutei, eita, gol. Gol da Internacional. 12 a 0. Porcaria, 41 minutos de jogo, chance da Internacional. E meu Deus do céu, eles estão se fingando da eliminação que eles tiveram. Na última temporada que eu eliminei eles, né, na Copa de Itália. 45 minutos de jogo, chance do Profeccelli. Chutei gol! Gol do Profeccelli, gol do Mariani, galera. Bora. Bora empatar no segundo tempo, hein. Eu acredito, eu acredito, galera. Ah, galera, caraca, gente. O canal já está com 800... Vou arredondar, 850 inscritos, né. Está com 849 no momento. Já está com... E mais vou arredondar para 850. Já está com 850 inscritos, galera. Meu Deus do céu. Cressão... Cressão. Eu, às vezes, eu... Tento falar uma palavra, mas eu crio cada palavra, às vezes, hein. O canal está crescendo muito rápido, galera. Minha Deus do céu. Eu não sei o que está acontecendo, mas caraca, gente. Muito obrigado. Poxa, caraca. A gente vai perder mesmo para a Internacional? Fala 75 minutos de jogo, chance dele de novo. Pô, tira essa... Ah, não. Voltou. Poxa. Tira, tira, tira. Chutei gol! Gol do Internacional. É, galera. Vamos perder para a Internacional. Mas... É, né. Esse episódio só vai ter... Jogo... Pô. Jogo muito difícil, né. 3x1 contra a Internacional. E para a Internacional, aí, na real. E a Atalanta já... Abriu um ponto de vantagem de mim. E eu quero, pelo menos, ir para a Europa League, hein, galera. Internacional é o líder, hein. Até que a gente jogou bem contra o líder, até, hein. Juventus não está sendo líder, hein. Que milagre. Terceira face da Copa da Itália. Bora ver alguma cebra. Cebra, 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 cebra. Ah, não tem cebra nenhuma. Poxa. Campeonato chato. Bora. Jogo fora de caça contra o Milan. Décima sexta rodada da Série A. É esse o nome, né. Ó, chance do Milan. Ai, meu Deus. Chutei gol! Gol do Milan. 100 minutos de jogo. Aí, eles já abrem um placar na caça deles. É, na caça deles, né. Aí, complica. Bora, time. Ah, não. 31 minutos de jogo. Chance do Milan. Ai, meu Deus. Deu o carrinho errado. Chutou. Boa, saca. Não, faltou para ele. Chutou e gol! Gol! Gol da Interna... Da Interna, mano. É, do Milan. Gol do Milan. 38 minutos de jogo. Chance do Milan de novo. Eu vou tomar uma goleada. Não, não foi não. Não foi nada. Bora que a gente empata. Bora que a gente empata, hein. 42 minutos de jogo. Chance do Profeccelli. Profeccelli chegou. Chutei gol! Gol do Profeccelli, galera. Bora. Bora empatar esse jogo. Bora empatar esse jogo. E acaba o primeiro tempo. 2 a 1 para o Milan. A gente já começou logo o segundo em busca do empate. 59 minutos de jogo. Chance do Milan. Ai, meu Deus. Chutei gol. Gol do Milan. Não acredito, goleirão. Como você tomou esse gol? 75 minutos de jogo. Chance do Milan. Tira. Saga muito bem. Bora. Eu acredito. Eu acredito. Nos últimos minutos, sempre há esperança. 69 minutos de jogo. Chance do Milan. Chutou boa a saga. É, deixa pra lá. A esperança vai acabando de pouco a pouco. É, impossível. Acaba o jogo 3 a 1 para o Milan. Nossa, a gente toma 3 a 1. 2, 3 a 1 seguido, hein. Para o Milan e para o Internacional. E, nossa, 4 pontos de distância. Porcaria, me ferrei. Bora. Chogo dentro de casa contra a Fiorentina. Esse jogo... Deixa eu mexer aqui, galera. Desculpa aí, mas deixa eu mexer aqui. Esse jogo, sim. É muito importante. Por quê? Porque é Internacional. Porque o Fiorentina deve estar mais ou menos onde a gente está, sabe? Deve estar mais ou menos com a mesma quantidade de pontos. Então, se eles ganharem, já era. Se eu ganhar, tá. Tá bom. Trinta e dois minutos de jogo. Chogo, chance da Fiorentina. Chegou, chutou. É gol. Gol da Fiorentina. Trinta e seis minutos de jogo. Chance do Profeteli. Chegou, chuto. Chegou. Gol do Profeteli. Gol do Mariani. Um a um. Bom, bom, bom. Bora, gente. Não é possível que a gente não vai ter nenhuma fitora no episódio de hoje, né? Bora. Começando o segundo tempo. Um a um. Cinquenta e três minutos de jogo. Chance da Fiorentina, hein? Chegou, chutou. É gol. Gol da Fiorentina. Dois a um para a Fiorentina. Cara, que episódio complicado. Triste. Setenta e cinco minutos de jogo. Chance do Profeteli. Bora. Cruçou a bola. Não, Mariani. Boa, boa, boa. Repete o lance. Pelo amor de Deus. Chuto. Ah, meu Deus do céu. Não acredito. Vamos perder para a Fiorentina. Perdemos para a Fiorentina. Dentro de caça. Dentro de caça a gente perdeu para a Fiorentina. Sem condição, galera. Sem condição. Episódio horrível que está tendo hoje. É, já era. Jogo fora de caça agora contra o Dinesse. Pô, gente. Está complicando muito. Eu estou me ferrando para caraca. Não é pouco, não. Ó, a chance da Udinesse. Chegou. Boa, goleiro. Pega. Giro. Safado. Gol da Udinesse. Gente, pareceu até que eu queria tomar esse gol, né, pô? O atacante ali da Udinesse ia chegar a tempo. Não ia dar, não. Não ia dar. Eu tinha que dar o carrinho. Mas só que meu saqueiro não conseguiu acertar o carrinho. Quarenta e quatro minutos de jogo. Chance do Profeteli. Chegou. Chute. Chegou. Gol do Profeteli. Gol do Mariani. Bora. Um a um. Ainda tem jogo, galera. Bora ganhar um joguinho, pelo menos, no episódio de hoje. Ah, não. Quarenta e nove minutos de jogo. E o MC Arthur. Eu sei que não se pronuncia MC Arthur, mas é bem melhor se pronunciar. MC Arthur é bem mais engraçado, sabe? Selecionou, porcaria. Cinquenta minutos de jogo. Chance da Udinesse. Não é possível que a gente vai tomar outro gol deles. Tira a saga muito bem. Gente, é impressionante no episódio de hoje. Em três jogos, a gente pontou zero. Zero. Bora, Profeteli. 77 minutos de jogo. Chance da Udinesse. Boa, tira a saga isso aí. 80 minutos de jogo. Chance da Udinesse. Chegou. Chute. Gol. Gol da Udinesse. Eu não acredito. Estou muito assarado, gente. 86 minutos de jogo. Chance do Profeteli. Bora pelo menos pontuar. Chute. Gol. Gol do Profeteli. Em dois a dois. Meu Deus do céu. Que jogo horrível. Dois a dois. Empatamos. Tá. Tá, 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 tá. O desgrame ferri muito. Tá, a gente tá seis pontos de atrás do sexto colocado. Que é a Lácio. Porém, o jogo agora é contra a Elas Firona. Jogo difícil, porém, dentro de casa. A gente tem que ganhar. Temos que buscar a vitória. Então, bora. Ai, que complicação, hein. Que complicação que tá a minha vida aqui. 20 minutos de jogo. Chance da Elas Firona. Chute. Gol. Gol do Elas Firona. Logo de pênalti. É de pênalti. É de pênalti. 20 e tantos minutos de jogo. Chance da Elas Firona. Chutou. Boa, goleiro. Cata. Cata não, goleiro. Gol do Elas Firona. Gol do Elas Firona. 2 a 0 pra eles. 41 minutos de jogo. Chance do Prof. É. É, isso daí tá acontecendo a hora inteira. Começo tomando de 2 a 0. Aí, no primeiro tempo ainda, eu empato. Eu empato, não. Eu marco um gol. Mas, só que depois, eu tomo um outro e perco. Nossa, o queira. A gente marca um gol. Boa. Bora começar o segundo tempo em busca do empate. Se fosse... Se isso daqui fosse no Brasil, na vida real, eu já estaria demitido. Tenho certeza absoluta. Perdi, perdi, perdi. Empatei. Tô perdendo. Se isso daqui fosse no Brasil, na vida real, eu já estaria demitido. Chutei. Chutei gol. Gol do Elas Firona. Tudo dá certo pro outro time. Pra gente, não acontece nada de certo. A gente vai lutar pra não cair, galera Gol contra ainda por cima Gol da Luz Verona Não mostrou como se fosse gol contra, mas foi um gol contra Não tem o que dizer, foi gol contra O jogo não marcou como se fosse gol contra Deu gol pro maluco, mas foi gol contra É, triste 4x1 Quase a gente perde de 5 Ai meu dia do céu Não conto os times mesmo aqui 20 times, a gente tá na metade da tabela E a Roma, nossa 9 pontos já atrás da Roma Bora, jogo contra o Xenoa Bora buscar uma vitória Pelo menos nesse episódio Bora galera, bora 9 minutos de jogo, chance do Xenoa Não acredito, a gente vai perder pro Xenoa Chuta é gol Gol do Xenoa 9 minutos de jogo também, chance nossa Chutou, chutou horrívelmente, mas foi gol Gol do Profeccieli Eu chutei horrível, mas foi gol, galera Boa, empatamos Não deu nem tempo pros torcedores do Xenoa aí comemorarem Ótimo, ótimo, ótimo A gente empata 35 minutos de jogo Bora Olha o Profeccieli chegando Buscando a firada Buscando a vitória Chuta é gol Gol do Profeccieli Gol do Romeu Eu não acredito, galera Não acredito Estamos ganhando finalmente nesse episódio Que episódio sofrido, galera Meu Deus do céu Acaba primeiro tempo 2x1 E olha que tem chance da gente nem ganhar Esse jogo, hein O jogo ainda não acabou O Xenoa tá A maior parte do tempo com a posse da bola E olha 73 minutos de jogo Chance do Profeccieli Bola Bola É bola, bola, Guilherme É bola É bola mesmo Bora, galera Bora A estripação pro Romeu Romeu pegou Chuta é gol Gol do Profeccieli, galera Bora Ótimo, 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 ótimo 3x1 Xaera, Xenoa Xaera, Xenoa Xenoa Vai perder Gol do Xenoa Porcaria, 77 minutos de jogo Eles ainda tem chance do empate O pior de tudo é pensar nisso Mas não Acaba o jogo 3x2 Vitória pro Profeccieli Caraca, galera 6 jogos de 1 vitória 1 vitória e 1 empate Tenso, né Tenso E a gente tá 6 pontos de distância pra elas virando, tá Ainda há muito jogo no campeonato Dá pra passar Dá pra passar eles O máximo que a gente chegou foi na 4ª colocação Dá pra passar Dá pra passar Aulas Ferona, né Bora Então é isso, galera O vídeo vai Espero que tenham gostado do vídeo Deixa like aí no vídeo Se inscreve no canal Ative as notificações Compartilha o canal pra todos os seus amigos E galera, passa lá no canal Do RNDLS E do canal Do Máquina do Futebol Ah, galera E quem quiser aí Que o canal lá do Máquina do Futebol Faça uma thumbnail pra você Que seria uma miniatura de vídeo Um banner de canal Ou uma edição de vídeo Vai lá no canal dele Tá aí no link Aí na descrição do vídeo Passa lá no canal dele Vai no último vídeo dele E pergunta pra ele Como é que pode ser Como é que vai fazer Blá, blá, blá Que ele vai cobrar um precinho Muito Um precinho muito gente boa Sabe? Precinho bem camarada Bem pouquinho Né? E vai fazer uma thumbnail Da hora pra vocês, gente Ou qualquer outra coisa Que vocês quiserem Então é isso, galera Eu fiz de Futebol E tchau